Bom dia, alunos! Hoje a resolução da página 8. x mais 1, que multiplica x ao quadrado menos x mais 1, multiplicamos. x vezes x ao quadrado, resulta x ao cubo. x que multiplica menos x, resulta menos x ao quadrado. x que multiplica mais 1, resulta x mais x. x mais 1, que multiplica x ao quadrado, resulta x ao quadrado. mais 1, que multiplica menos x, resulta menos x. mais 1, vezes mais 1, mais 1. x ao cubo menos x ao quadrado, mais x ao quadrado, menos x, mais 1. menos x ao quadrado, cancelamos com mais x ao quadrado. mais x, cancelamos com menos x. então, resta x ao cubo mais 1. O exercício é 2y mais 1, que multiplica 3y² menos 2y menos 11. 2y vezes 3y² resulta 6y³. 2y que multiplica menos 2y resulta menos 4y². 2y que multiplica menos 11 resulta 22y. Depois o 1. 1 vezes 3y², 3y². 1 que multiplica menos 2y resulta menos 2y. 1 que multiplica menos 11 resulta menos 11. Temos 6y³ menos 4y² menos 22y mais 3y² menos 2y menos 11. Copiamos. Menos 4y mais 3y menos 1y². Menos 22y menos 2y menos 24y menos 11. fx mais 2y multiplica x mais 2y menos 5. x vezes x resulta x². x vezes mais y resulta mais xy. x vezes menos 5 resulta menos 5x. mais 2y vezes x, mais 2y vezes x, mais 2y vezes y, mais 2y². mais 2y vezes menos 5, menos 10y. Então, mais xy, mais 2xy, mais 3xy. x² mais 3xy menos x, 5x, mais 2y² menos 10y. exercício 9 item A. 2x que multiplica x menos 2, mais 3xy que multiplica x menos 5. Fazemos 2x vezes x, 2x². 2x vezes menos 2, menos 4x. Aqui, mais 3x vezes x, mais 3x². Mais 3x vezes menos 5, menos 15x. 2x² mais 3x², 5x². menos 4x menos 15x, menos 19x. E tem B. x que multiplica 2x menos 10, menos 5x que multiplica x menos 2. x vezes x resulta 2x². x vezes menos 10, menos 10x. menos 5x vezes x, menos 5x². menos 5x vezes menos 2, mais 10x. menos 10x, cancelamos com mais 10x. Então, fica 2x² menos 5x². menos 3x². E tem C. x mais 2 que multiplica x mais 3. x vezes x, x². x vezes mais 3, mais 3x. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. menos 2 vezes x, menos 2x. menos 2 vezes mais 4, menos 8. mais 2x, cancelamos com menos 2x. Ficamos com x², mais 3x, mais 6, menos 8, menos 2. Vamos resolver o exercício 10. Repetui. 2x² menos 3x, menos 2, que multiplica 3x², menos x, menos 3. Fazemos. 2x vezes 3x², 2x vezes menos x, 2x vezes menos 3. 3x vezes 3x², menos 3x, menos 3x, menos 3x, vezes 3. Menos 2 vezes 3x², menos 2 vezes menos x, menos 2 vezes menos 3. Então, resulta. 6x⁴, somamos os expoentes aqui, ó. 2x² menos x, mais e menos, dá menos. Somando o expoente, 2 mais 1, 3. 2x³. 2x², vezes menos 3, menos 6x². Menos 3x vezes 3x², menos 9x². Somamos. 1 expoente aqui, mais 2 expoente aqui, 3. Menos 3x vezes menos x, menos 3x². 1 mais 1, 2. Menos 3x vezes menos 3, mais 9x. 2 vezes 3x², menos 6x². Menos 2 vezes menos x, mais 2x. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. Reduzimos. 6x⁴, continua. 2, menos 2x³, menos 9x³, menos 11x³. Menos 6x², mais 3x², menos 6x². Menos 9x². Mais 9x, mais 2x, mais 11x, mais 6. Exercício 11, e tem a, x mais 1². Significa x mais 1, vezes x mais 1. x vezes x, x². x vezes 1, 1x. 1x vezes x, 1x. 1 vezes 1, 1. Mais 1x, mais 1x, mais 2x. x², mais 2x, mais 1. b, x menos 10². x menos 10, vezes x menos 10. x vezes x, x². x vezes menos 10, menos 10x. Menos 10x, vezes x, menos 10x. Menos 10, vezes menos 10, mais 100. Menos 10x, menos 10x, menos 20x. Item C, 3x mais 4 ao quadrado, significa 3x mais 4, vezes 3x mais 4, 3x vezes 3x, 9x ao quadrado, 3x vezes mais 4, mais 12x, mais 4 vezes 3x, mais 12x, mais 4 vezes mais 4, mais 16, mais 12x, mais 12x, mais 12x, mais 24x, 9x ao quadrado, significa 4x mais 16, e tem D, 5 menos x ao quadrado, significa 5 menos x, vezes 5 menos x, 5 vezes 5, 25, 5 vezes menos x, menos 5x, menos x vezes 5, menos 5x, menos x vezes menos x, mais x ao quadrado, Então fica 25 menos 5, menos 5x, menos 5x, menos 10x, mais x ao quadrado Exercício 12, prinônio A igual a x mais 2, B igual a 2x menos 5, C igual a 3x mais 4 Passamos B mais AC, B é 2x menos 5, mais A, x mais 2, C é 3x mais 4, copia 2x menos 5, mais x vezes 3x, 3x ao quadrado, x vezes mais 4, mais 4x, mais 2 vezes 3x, mais 6x, mais 2 vezes mais 4, mais 8, 2x mais 4x, mais 6x, 12x, menos 5, mais 3, mais 3x ao quadrado, tem B, C menos AB, C é 3x mais 4, menos x mais 2, que multiplica 2x menos 5, copiamos, 3x mais 4, menos, Como esse menos aqui, mantemos o produto aqui entre parênteses, vamos multiplicar, x vezes 2x, 2x ao quadrado, x vezes menos 5, menos 5x, mais 2 vezes mais 2x, mais 4x, mais 2 vezes menos 5, menos 10 Colocamos entre parênteses aqui, ó, pelo menos, esse menos vai mudar todos os sinais aqui dentro, vai mudar o sinal desse, vai ficar menos 2x ao quadrado, Vai mudar o sinal desse, vai ficar mais 5x, vai mudar o sinal aqui, vai ficar menos 4x, mudar o sinal aqui, menos e menos vai ficar mais, mais 10 Então ficamos 3x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, mais 5x, menos 4x, mais 10 3x com 5x com 4x, 3 mais 5, 8, menos 4, 4x, 4 mais 10, 14, menos 2x ao quadrado 13 são equações fracionárias, x sobre 6, igual a 14, por 21 Resolução bem simples, basta multiplicarmos em cruz Sempre aquele que tem o x primeiro, ó, x vezes 21, 21x 6 vezes 14, então vai dar 84, dividido por 21, x igual a 4 E tem b, x sobre 9, igual a 18 por 27 Explicamos o x aqui, primeiro 27x igual a 9 vezes 18 9 vezes 18, dá 162, dividido por 27, dá 6 E tem c, 12 sobre x, 3 sobre 7 Usamos 3x 12 vezes 7 12 vezes 7 é 84, dividido por 3, x igual a 28 E tem d 15 sobre 2 e 90 90 sobre x Multiplicamos 15 vezes x e 2 vezes 90 12, 9 vezes 7 é 80, dividido por 15, x igual a 12 Bem simples, né? Exercício 14 E tem a x mais 4 sobre 15, 2 sobre 3 Cruzamos, x mais 4, 3 3 vezes x mais 4, 15 com 2, 15 vezes 2 3x, 3x, 3 vezes 4, 12 15 vezes 2, 30 O mais 12, passamos do lado esquerdo para o direito 30 menos 12, 18 18, dividido por 3, x igual a 6 E tem b, x mais 4 sobre 3, x mais 3 sobre 4 Multiplicamos em cruz X mais 4 vezes 4 4x, 4 vezes 4, 16 Multiplicamos 3 vezes x mais 3 3 vezes x, 3x 3 vezes 3, 9 Mudamos o mais 16 Para o lado direito, menos 16 Mudamos 3x para o lado esquerdo, menos 3x 4x menos 3x, x 9 menos 16, menos 7 E tem c, 4x menos 7 sobre 3, 5x sobre 3 Como terminador é o mesmo, cancelamos E ficamos com 4x menos 7, igual a 5x Mudamos o 5x para o lado esquerdo 4x menos 5x E mudamos o menos 7, fica 7 4x menos 5x, a menos x Igual a 7 Se o oposto de x, menos x, é igual a 7 Portanto, x é igual ao oposto de 7 X igual a menos 7 X igual a menos 7 E tem d 5x menos 1 sobre 18 11 menos x sobre 18 18 e 18, são iguais, cancelamos Ficamos com 5x menos 1, igual a 11 menos x Mudamos menos x para o lado esquerdo Fica mais 5x, mais x Menos 1 Mudamos mais 1 5x mais x, 6x 11 mais 1, 12 Dividimos 12 por 6 X igual a 2 No desafio, cada linha Cada coluna Tem a mesma soma, igual a 15 Para achar o x, movemos então x mais 8, mais 1, igual a 15 Mudamos, né? x igual a 15, menos 8, menos 1 x igual a 6 4 mais y, mais 8, igual a 15 Y igual a 15, menos 4, menos 8 Y igual a 3 4 mais 9, mais z igual a 15 Z igual a 15, menos 4, menos 9 Z igual a 2 Nesse desafio, somamos essa coluna aqui Que representa todo o número Que é igual também a essa coluna aqui Então o resultado aqui é 354 Baixar o valor de x Usamos essa linha Baixar o valor de m Usamos essa linha Baixar o valor de y Essa linha E o valor de z aqui Fizemos aí Vejam os cálculos Presta atenção Depois eu vou Voltar com esse assunto Bom dia